Boa noite! Tudo bem? Mais uma live de esquenta da jornada da dança do ventre com o Borogodó. Gente, segunda-feira vai começar a jornada, uma semana inteira de aulas online gratuitas. E eu vou ensinar várias coisas de Borogodó, várias técnicas para a mulher dançar bonita. Vou ensinar passo de dança. Só que tem uma coisa. Muitas vezes as mulheres começam a aprender as técnicas do Borogodó, só que precisa resolver outras coisas na vida dela. E é sobre isso que eu vou falar, gente. Eu vou ensinar como você ser poderosa independente, independente financeiramente, livre. Tá entendendo? Para você fazer várias coisas que você quiser. Por exemplo, tanta mulher que quer dançar bonita, arrasante, não é? Mulher que quer dançar arrasando, poderosa, que nem a Shakira, que nem a Jade. Quem aprendeu os passos, ela começa a aprender os passos e fica toda tensa, morocochou. E aí não funcionam as técnicas do Borogodó. Por quê? Porque há questões na vida dela que precisam ser resolvidas. E uma dessas questões muitas vezes tem a ver com a independência financeira, tem a ver com dinheiro, com problemas. Como é que se resolve isso, gente? Então, eu quero de verdade ajudar as mulheres a se sentirem livres, poderosas, dançar maravilhosas. E se ela tem tantos problemas lá na vida particular delas, com dinheiro, com falta do dinheiro, com orçamento apertado, ela não consegue dançar bem. Sabe por quê? Porque a dança nos revela. A dança nos revela, amiga. Não adianta tu querer fazer o passo, querer esconder a vergonha do corpo, vai. Parece a vergonha do corpo. A vergonha da barriga, parece. O problema financeiro que tu fica pensando nos boletos, aparece na tua dança. Problemas que tu tem com o boy, com o marido, aparece na dança. Tá entendendo? Não tem como disfarçar. Não tem como disfarçar. E aí, muitas vezes a mulher, ela não entende por que que ela se olha no espelho e ela não tá gostando do que ela vê. São várias questões que precisam ser resolvidas. Quando ela começa a resolver aos poucos, cada um desses aspectos, ela se olha no espelho, ela dança leve. Ela dança linda. Ela gosta do que ela vê no espelho. Ela gosta do que ela tá sentindo. Então, vamos falar disso? Vamos falar disso, desse aspecto, né? Que é importante. Tudo bem, gente? Deixa eu falar com vocês rapidinho. Olha, eu vim com cara lavada. Nem fiz aquele reboco, maquiagem, nem nada disso. Olha, Manu, minha aluna. Beijo, Manu. O medo de colocar a barriga pra jogo. Vai ter uma live mais na frente que eu vou falar só sobre vergonha. Vou falar de vergonha da barriga e de vergonha de vários aspectos, tá, Manu? Olha aí, gente. Letícia, tudo bem? Cristiane, Vivi, Rosa, Joelma, Vânia, Josânia, Morgana. Olha, Morgana, eu quero esse borogodó. Vamos, Morgana. Morgana tá inscrita já na jornada. Quem mais? Ó, se eu esquecer de cumprimentar alguém, desculpa, tá? Daqui a pouco eu volto a falar com vocês também. Então, é o seguinte. Tema da live de hoje é um preparativo. Quando chegar na semana que vem que eu vou te ensinar borogodó, essa parte que te impede de você ter liberdade, independência, já ter uma parte resolvida, né? Já tá, já vai tá resolvido. E aí a gente vai trabalhar outras coisas do borogodó. Combinado? Então, a live de hoje é como ser poderosa e independente na dança e fora dela. Então, essa live, essa aula de hoje, não é de passo a passo. É uma aula que eu vou te dar um plano, um plano, uma sugestão. Então, aplica se você realmente quer, tá bom? Para as mulheres que têm problemas financeiros, mulher que depende do marido, tem casamento que tem um combinado, né? Um trabalha fora, o outro cuida da casa, das crianças, e muitas vezes a mulher fica com essa parte e acaba se transformando num combinado muito ruim que ela não consegue comprar um batom pra ela. Marido não deixa, não dá dinheiro. Não é? Você passa por isso? Ó, então, muita mulher que quer ter independência e não sabe como, porque ela não pode sair de casa pra trabalhar, porque tem um combinado dentro de casa, no casamento. Não é? E aí ela fica refém do lado financeiro, porque ela não tem dinheiro pra ela. Pra comprar uma roupinha nova pra ela, pra comprar um batom, pra fazer aula de dança, pra fazer outras coisas que ela quer. Muita mulher que está em relacionamento abusivo com o marido, e aí ela não consegue sair do relacionamento porque ela depende financeiramente dele. tem a dependência que é emocional, não é? É trabalhado de outra forma. E tem uma dependência financeira. Muitas ficam suportando o relacionamento abusivo porque tem dependência financeira do parceiro. E aí ela fica pensando, se eu largar esse relacionamento eu vou passar fome. Onde que eu vou? Eu não consigo pagar o aluguel, eu não tenho onde morar, eu não tenho o que fazer. Eu larguei faculdade, eu não tenho uma profissão. O que que eu faço agora? Eu vou te dar a solução pra resolver essa parte. Tá bom? Mulheres que estão desempregadas, desempregadas. Já viu mulher mais borocochou do que uma mulher desempregada? Gente, aí ensina a dança do vento e pra ela, ela vai fazendo, mas é tão assim, tão borocochou. Então, essa live também é pra quem precisa, né? de uma renda. Porque o mercado tá ruim, ninguém contrata, o currículo dela ela não sabe mais o que fazer. Essa live é pra mulher que trabalha, que tem seu salário, que tem sua fonte de renda, mas nunca sobra. Né? Ó, um monte de mulher que me fala que ela quer entrar na minha aula, no meu curso e ela não consegue ainda porque o salário é todo comprometido. então é pra você também que você quer uma renda extra pra fazer outras coisas. É pra você que ficou de fora do meu curso da outra vez. Um monte de mulher triste, 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 triste porque não conseguiu se inscrever. E pra você que tem planos que quer fazer outras coisas, quer viajar, que você quer voltar pra faculdade, você quer fazer outras coisas, outros planos e não pode investir em você mesma. Tá entendendo? Então, por que que eu vou ensinar isso? Porque eu não acredito numa mulher poderosa dançando que ela tá cheia de coisa mal resolvida na vida dela. Entende? Eu posso ensinar todas as coreografias, todos os passos, ela vai aprender a coreografia, eu passo, mas ela vai continuar com uma tensão, ela vai continuar borocochou dançando com o sorriso amarelo porque tem coisas lá na vida dela que tá precisando de uma solução. E aí, amiga? Vamos lá? Eu tenho um plano pra apresentar, eu tenho algo pra te sugerir, algo que eu sempre aplico, na minha vida toda eu aplico e ajuda a gente a resolver essa questão. Tá entendendo? Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Ó, eu vou contar uma vez, eu já contei uma vez que eu apliquei uma técnica. Eu apliquei uma técnica que eu consigo, é uma técnica que você também pode aplicar pra você conseguir comprar qualquer coisa mesmo sem tirar um centavo do seu bolso. Você vai conseguir pagar os boletos, né? E aí, tu acorda de manhã com olheira desse tamanho, como é que eu vou me sentir bonita com olheira desse tamanho porque dorme pensando nos boletos que estão vencendo? Não é assim? E aí, como é que faz, então? eu vou ensinar essa técnica que ajuda a gente a comprar qualquer coisa sem tirar um centavo do nosso bolso. Tudo bem? Olha, mais gente chegando. Boa noite, Luzi, Fabiola, Stephanie. Então, eu vou contar a história que eu, a primeira vez que eu apliquei essa técnica. Vou explicar já já a técnica, vou contar rapidinho a história. Eu tinha 22 anos, 22 aninhos, eu trabalhava como missionária numa igreja e lá na igreja eles me deram um projeto. Pra eu fazer o projeto eu precisava de uma pequena verba, só que eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro pra pegar esse projeto, entende? E dar início. E aí, eu não podia emprestar dinheiro de ninguém porque eu não trabalhava, como é que eu ia pagar a pessoa se eu emprestasse dinheiro? Se eu fosse pedir de alguém, né? Ou eu desistia, só que eu não queria desistir. O que foi que eu fiz? Eu comecei a aplicar a técnica que eu vou te falar. Eu peguei na minha casa vários sabonetinhos artesanais que eu fazia pra mim, era o meu hobby. Sabe aquele sabonete de glicerina que você derrete e coloca na, coloca essência de camomila, de rosa, não sei o que, de alecrim? Sabe aquele sabonetinho artesanal? Eu fazia aquilo pra mim, era o meu passatempo, era o meu hobby. A cozinha, a bancada da cozinha era um cheiro, era cheio desses sabonetes. Eu peguei todos os sabonetes, eu montei cestas de sabonetes só com as coisas que eu achei em casa, laço que eu achei em casa, sabe? As caixinhas que eu achei em casa. E aí, eu chamei o meu namoradinho da época, escuta só, amiga, e aí eu pedi pra ele me ajudar a carregar aquele monte de cesta. Aí, o que foi que eu fiz? Vamos lá no centro, eu morava lá em Manaus, na época, a gente foi andando que não tinha nem dinheiro pro ônibus. a gente foi andando, ele me ajudou a carregar as cestas de sabonete. Aí, eu parei numa esquina do centro, numa loja bem movimentada que passava muita gente, tinha camelô, aí eu fiquei lá, segurando as cestas, morrendo de vergonha, eu nunca tinha vendido nada na minha vida, nunca trabalhei como vendedora, sabe? e ele ficou um pouco mais atrás com mais vergonha ainda, eu fiquei lá segurando, parada na esquina sem falar nada. Aí, não demora, chega uma senhora e ela começa assim, olha essa bonita, ela começou a cheirar, escolheu, perguntou e levou uma cesta. Daqui a pouco outra pessoa também levou outra cesta. Daqui a pouco outra pessoa levou outra cesta. e eu que imaginava que eu ia passar o dia inteiro em pé naquele lugar no sol quente num passeio o dia inteiro, menos de meia hora eu vendi todas as cestas e já estava com mais dinheiro do que eu precisava para o meu projeto. E aí, o que é a técnica que eu vou te ensinar? É a técnica que eu chamo de técnica da televisão. Você já ouviu falar na técnica da televisão? A técnica da televisão é isso que eu apliquei. Como que é a técnica da televisão? A técnica da televisão é você olhar a vida e perceber que a vida não tem controle remoto. Como é que a gente faz quando a gente assiste televisão que está passando algo que a gente não gosta? A gente pega o controle e muda o canal que a tinha no lugar. Não precisa levantar nem nada, nem dar trabalho. É só apertar o botão e mudou. Não é assim? Mas a vida não tem controle remoto. Então, quando a gente não tem controle remoto, o que a gente faz? A gente tem que levantar e ir lá para mudar o canal da televisão. A técnica da televisão é isso, amiga. As coisas não vão mudar enquanto a gente não levantar e ir lá mudar aquilo. Então, naquela época com 22 anos, eu levantei e eu fui lá fazer algo com os recursos que eu tenho. Para você usar a técnica da televisão, basta você fazer uma pergunta na sua cabeça. Uma pergunta. Está faltando dinheiro, os boletos estão vencendo, eu queria comprar uma roupinha nova, eu queria resolver isso, eu queria... Né? Então, você vai fazer uma pergunta na sua cabeça. O que eu posso fazer agora com os recursos que eu tenho? Só essa pergunta. Quando a gente faz uma pergunta para a gente mesma, o nosso cérebro ele recebe um exercício. Ele tem que dar a resposta dessa pergunta. Ele vai catar dentro da gente, dentro da nossa inteligência, dentro da nossa memória, uma solução. Então, faça essa pergunta para você. O que eu posso fazer agora com os recursos que eu tenho? E ele vai te dar a solução. Naquela época, a solução que eu achei para mim naquele momento foi pegar os meus sabonetes cheirosinhos que eu amava e vender. fiz cestas e eu fui lá oferecer para vender. Eu não sabia se ia dar certo de vender ou não. Entende? Eu achei que ia passar o dia inteiro lá em pé e que nem ia vender tudo. E vendeu tudo. Tem várias, vários momentos da minha vida que eu apliquei essa mesma técnica. E aí, gente? Teve época que eu fiz caixa de papel microondulado. papel microondulado é tipo um papelão que de um lado ele é liso e do outro lado ele é todo cheio de voltinha igual o papelão, o miolo do papelão. Pois é, e ele é colorido, custa centavos na papelaria. E aí, eu aprendi a fazer as caixas e eu fazia caixas de presente. Era até época do dia dos namorados. Era novinho também. Bem novinho, acho que eu tinha uns 21 anos, 20 anos quando eu inventei de fazer caixa de presente. Aí, eu botava chocolate dentro e vendia, vendia tudo. Não deu pra quem queria no dia dos namorados. Teve época, logo depois que eu comecei a fazer dança do ventre com 26 anos, eu não conseguia mais pagar mensalidade e eu saí da escola de dança do ventre. Depois de uns 4, 5 meses, bem recente. Aí, a professora me chamou, eu falei que eu não podia pagar mais a mensalidade. Ela me fez uma proposta de eu ajudar ela na escola, na secretaria, na recepção, nas festas, arrumando a sala quando tivesse festinha na escola que a mina ia dançar. Ajudando depois das festas pra limpar, varrer, passar pano, organizar as coisas e eu aceitei. Ou seja, eu trabalhei ali no staff, né, na secretaria dela lavava banheiro, fazia faxina pra aprender a dançar do ventre. E aí, ela fez essa troca comigo. Ela deixava eu fazer aula, eu não pedi, ela me ofereceu. E eu ajudava no que ela precisava. Tá entendendo, gente? Então, são várias ideias, várias ideias. Hoje em dia, eu faço figurino também. Faço figurino, vendo de vez em quando, vendo um. E aí, gente? Olha, teve gente que escreveu ideias. A Morgana falando, quando eu tava desempregada, olhei na dispensa, tinha chocolate em pó e leite condensado. Fiz brigadeiro e fui pra frente do supermercado, vender e pagar minhas contas. Nunca me acomodei, me identifiquei. É isso! Então, nós vamos dar várias listas de ideias. Eu tenho várias listas de ideias pra fazer. Tem várias ideias, gente. Ó, a Morgana, ela deu uma excelente ideia. Leite condensado, praticamente todo mundo tem uma latinha, né? Se não tem, você vai no mercado e você não compra o leite moço. Você compra aquele Italá, que é a metade do preço. Começa assim. faz brigadeiro pra vender se você tá desempregada. Se você quer uma renda extra, você trabalha, mas não sobra nada, faz brigadeiro pra vender, amiga. Faz sanduíche natural pra vender. Tem várias coisas que podem ser feitas. Então, eu vou colocar aqui um plano, passo a passo, várias etapas, que aí você vai seguir e você vai conseguir começar a ter independência financeira. Mesmo que você tá trabalhando no lugar, não sobra dinheiro, né? Não sobra nada, o salário todo comprometido, não sobra nada pra você. Ou tu não trabalha, tu depende do marido, né? Depende do marido, tem que pedir tudo pra ele, aí ele não deixa. Tu quer comprar uma roupa, tu nem pede mais porque é só não. quer fazer aula comigo, já sabe que ele não vai deixar porque o dinheiro é dele. Quer comprar um batonzinho, não pode. Quer fazer a unha um dia, porque é só tu que faz e tu nem sabe fazer direito, tu queria ir no salão pra fazer uma manicure e aí tem que ficar pedindo dinheiro, né? E isso vai deixando a gente meio xoxa, não é verdade? Vai deixando a gente borocoxô e aí não adianta nem tu começar a fazer dançar do ventre porque vai ter aquela sensação de fraqueza, aquela sensação de fracasso, que tá faltando algo na tua vida. Muitas vezes o que tá faltando é essa sensação de liberdade financeira. Dinheiro não é tudo na vida, mas ele resolve várias coisas. Dá uma paz quando a gente paga os boletos tudo, não é não? Pra dormir. Vai dormir com tudo atrasado, todas as contas atrasadas, tu com a cabeça pensando, meu Deus, amanhã vão cortar a energia de casa quando acordar não vai ter mais nem energia nessa casa. Aí a mulher não tem paz na vida, não é verdade? Então, não sou hipócrita, dinheiro tem uma importância na nossa vida. Então, todas as ideias que nós vamos listar aqui e o plano passo a passo que eu vou sugerir é pra te ajudar a você começar a bolar tua independência. entende? Então, mesmo você que tá casada que depende do marido, você vai começar a ter o seu dinheirinho pra você comprar o seu batom, pra você ir lá fazer suas unhas, pra você ir lá comprar um presentinho pra você, pra você ajudar no orçamento de casa se você quiser, não é? Olha só. Então, vamos lá. o plano ele tem várias etapas e a primeira etapa é é uma sugestão, tá gente? É uma sugestão, você pode usar a técnica da televisão do jeito que você quiser. Eu vou colocar aqui uma sugestão. O primeiro passo é você vai lá no seu guarda-roupa e você faz uma limpa no seu guarda-roupa. Digamos que tu não tem um sabonetinho artesanal que nem eu tinha. Tu não tem o leite condensado na geladeira que nem a Morgana tinha, né? Que ela pegou chocolate em pó e leite condensado. Digamos que tu não tem nada que tu possa pegar ali. Você vai lá no seu guarda-roupa e você vai tirar todas as roupas que você não usa. Aquelas que tu tá guardando. Ah, esse daqui eu gosto tanto que tem apego. Pega tudo, mano. Pega tudo. que não serve mais em ti. Que você já tá há mais de anos sem usar guardando aquelas roupas. Entendeu? Pega tudo. Segundo passo. O que que você vai fazer com essas roupas? Você vai convidar tuas amigas, tuas vizinhas, tuas colegas de faculdade, de lá de não sei aonde. Chama todo mundo e faz um bazar, um brechó. vai ser uma tarde de festa falando com as amigas que elas vão querer tua roupa, teu sapato, bolsa. E aí você vai vender tudo e já vai ter um certo dinheiro. Presta atenção. Terceiro passo. Terceiro passo. O que que você vai fazer? Vai pro shopping gastar tudo? Não. Vai pro salão de beleza? Cortar o cabelo? Mudar o visual? Não. Ainda não. Calma. Vai fazer o que então com esse dinheiro que você vai conseguir? Você vai numa loja de atacado de lingerie. você vai numa loja de atacado de lingerie e você vai comprar 10, 12 quantas 10 de lingerie conjunto de lingerie calcinha e sutiã você vai comprar porque toda mulher precisa de calcinha e sutiã amiga. E aí tu vai fazer o marketing, né? Tu bota medo nas mesmas amigas que tu convidou pro teu brechó tu convidou e tu falou porque eu tenho um projeto eu tenho um projeto e eu preciso vender essas roupas e aí tu volta lá mas amiga, ó eu tô vendendo lingerie conjuntinho de lingerie você vai ficar andando com calcinha furada amiga? Fala assim fala assim que toda mulher tem calcinha furada que às vezes a gente fica né? adiando de ir lá comprar conjuntinho de lingerie na Marisa aí tu oferece pras amigas pras vizinhas tudo pras colegas de trabalho se tu já trabalha oferece pras amigas de trabalho os conjuntinhos de lingerie entendeu? de rendinha de tudo e aí preste atenção dentro da terceira etapa que você vai vender que você vai oferecer pra todo mundo é a quarta etapa na verdade oferecer pra todo mundo né? terceira etapa tu foi na loja do atacado e comprou quarta etapa é você divulgar joga nos grupos da família joga nos grupos das amigas do whatsapp né? joga olha coloca as fotos bem bonitas dos conjuntinhos e o preço e detalhe importante não vende fiado não vende fiado não faça isso mesmo as amigas que você sabe que paga certinho se ela não pode te pagar naquele dia o que você vai fazer? porque isso dá confusão isso dá prejuízo dá prejuízo viu gente? o que você vai fazer? você se você pra não vender fiado você vai falar assim meu amor qual é o dia que você iria me pagar que você pode me pagar? ah eu posso te pagar no dia 5 aí você vai falar o seguinte então eu levo pra você lá no dia 5 e aí eu levo esse mesmo conjuntinho se eu não tiver vendido esse mesmo que tu gostou eu levo pra você e mais os outros novos modelos que eu que eu vou buscar e eu levo lá pra você no dia 5 e aí tu não fica me devendo porque eu não posso vender fiado pra ninguém entendeu? você não se dispõe você fala com educação com a pessoa mas não vem de fiado amiga não vem de fiado leva lá no dia que ela quer que ela quer te pagar e aí fica tudo certo pra você não ficar com pendência entende? você não ficar com pendência tendo que cobrar vai ficar vai se sentir mal de ter que cobrar a pessoa depois não faz isso pode levar prejuízo depois não faz isso tá bom? senão vai furar o plano quinta etapa vamos revisar rapidinho primeira faz a limpa no guarda roupa no teu guarda roupa segundo chama as amiga pra fazer um bazar um brechó chama as amiga fala que tu tem um projeto e tu precisa se desfazer se desapegar dessas roupas terceiro vai na loja de atacado de lingerie compra vários lá tudo que tu conseguir quarto oferece faz a fotinho joga nos grupos de whatsapp oferece pra todo mundo não vem de fiado e quinta etapa que você já vendeu agora eu vou no shopping vou comprar tudo novo não não ainda não calma quinta etapa você vai voltar na loja de atacado de lingerie e você vai repetir o mesmo ciclo você vai pegar novos conjuntinhos você vai pegar aqueles que foram mais pedidos você vai pegar da numeração que você viu que vendeu mais você vai pegar mais das encomendas que vão fazer encomenda de você vão fazer encomenda pra você entendeu e aí você vai ter ali um certo uma certa verba o que que você vai fazer você vai estipular uma verba retira uma parte do lucro aquilo ali vai ser o seu vai ser pra você pagar aquela conta vai ser pra você comprar uma roupa nova pra você vai ser pra você comprar batom esmalte novo comprar uma bijuteria se sentir bonita isso vai te dar paz amiga vai pagar aquele boleto atrasado tá entendendo? vai ajudar no orçamento doméstico tá entendendo? às vezes tu nem tem tanta coisa assim pra comprar mas só o fato de você ter ali um dinheiro sobrando já te deixa segura segura uma mulher poderosa ela tem segurança entende? então aí você divide você vai continuar repetindo o mesmo ciclo e separa uma parte daquela verba que é pra você e a outra verba você vai continuar você pode fazer isso com várias ideias pode fazer com brigadeiro pode começar com brigadeiro que nem a Morgana falou você pode fazer com bolo no pote com marmita pode vender marmita marmita fitness pode fazer várias ideias vai deixando aí a tua ideia se você tá assistindo esse vídeo depois no gravado coloca ali no comentário a sua ideia fala pra você fala pra todo mundo qual foi a tua experiência se você já teve experiência de aplicar a técnica da televisão de levantar e ir lá fazer algo conta qual foi a solução que você aplicou na sua vida ou que você já viu alguém fazendo fala aí olha as vezes a gente não tem nada né não tem nem o leite condensado não tem nem a roupinha pra fazer a limpa no armário né não tem o sabonetinho não tem nada mas aí o que que você vai fazer tem tempo tempo principalmente se você está desempregada se você tá desempregada não tem trabalho em lugar nenhum uma coisa você tem tempo e aí o que que você pode fazer a minha primeira aluna que comprou meu curso no ano passado a primeira vez que eu lancei ó gente eu vou dar aula online eu tenho um curso online que eu ensino dança do ventre tarará tarará a primeira aluna que comprou meu curso lá de São Paulo ela trabalhou fazendo faxina e comprou meu curso à vista não pediu nem um descontinho nem parcelou no cartão de crédito ela comprou à vista ai eu tenho vergonha de fazer faxina na casa dos outros é uma humilhação eu fazer faxina na casa dos outros eu fazer meu Deus o livre não sei o que é mana são escolhas não tem nada de errado alguém precisa de ajuda em casa pra limpar que não dá conta de manter a casa limpa a pessoa vai te dar dinheiro pra você ajudar ela entende? se você fizer uma faxina por semana uma faxina por semana e ganhar cem reais em um mês tu tem quatrocentos reais quatrocentos reais tu paga metade do meu curso quatrocentos reais tu compra um monte de duas, três, quatro calçadinhos compra vestido compra um monte de coisa pra você paga a conta de energia de água né? paga a internet e aí? é melhor ter vergonha ou ficar com aquela aquela coisa ruim de dormir com os boletos atrasados né? de dormir colocando o telefone num silencioso porque a cobrança tá todo mundo ligando cobrando, cobrando, cobrando não tem dinheiro pra pagar gente, não é vergonha aí um dia tu vai se reerguer tu vai se reerguendo tu vai andar com a cabeça erguida tu não deve ninguém tu vai entrar na dança do ventre se sentindo bem se sentindo bem porque essa parte da tua vida tá resolvida tá entendendo? uma mulher poderosa não é uma mulher que tem um quadrilzão lindo e ela faz tudo com quadril não é é uma mulher meu Deus do bizu uma mulher poderosa uma mulher bem resolvida que ela regaça as mangas ela vai lá e ela pensa em algo e ela dá um jeito de fazer as coisas e isso aparece na dança do ventre a mulher que é poderosa aparece todo mundo admira ela tem um tchan ela tem um algo ela tá leve ela tá feliz dançando diferente daquela que tem um monte de pendência na vida tá entendendo? olha tem uma moça deixa eu falar um pouquinho com vocês olha Maynard tá falando assim ó eu estava desempregada comecei a assistir os vídeos no youtube me apaixonei pelo crochê e hoje é minha profissão faço e vendo crochê com muito amor e alegria tá vendo gente? aí a fundo quando a gente tira nossos preconceitos né de ai eu não vou ser vendedor ai eu não vou fazer faxina ai eu não vou lá no não sei o que ai eu não vou oferecer brigadeiro para os meus colegas de trabalho eles vão achar que eu estou passando fome se eu fazer uma coisa dessa não a gente deixa isso de lado e coloca um foco um objetivo você vai pensar no teu objetivo por que que você está fazendo aquilo? você tem algo mais importante que é importante para você entende? e ai você foca naquele objetivo assim como a moça que falou tem várias mulheres que elas vão atrás de algo de algum artesanato de alguma de desenvolver alguma habilidade que permita ela ter independência financeira entende? marca as amiga marca as amiga ai gente isso é um assunto importante isso é um assunto que a gente precisa conversar a gente precisa se apoiar as mulheres se apoiarem não é verdade? vou dar mais uma dica para vocês você que tem alguma habilidade de digitação digitar as coisas no computador texto né? você tem alguma expertise em línguas em inglês espanhol em francês você é designer você sabe fazer alguma coisa no computador você sabe resolver algo tem um site na internet chamado Workana Workana com W e com K no meio é um site de freelancers então você digita lá no google Workana e entra no site você pode fazer o cadastro e oferecer um serviço de freelancer para você trabalhar em casa você fazer edição de texto você redigir algo para alguém você fazer o design você fazer uma redação você fazer tem vários tipos de trabalhos e tem vários outros sites de freelancer também que você pode se cadastrar e você começar a trabalhar em casa pela internet você vai ajudar as outras pessoas que precisam daquilo que você sabe fazer e você vai receber dinheiro entendeu? tudo bem gente? ó eu não faço questão de ensinar só passo de dança porque o meu gosto é ver as mulheres fazendo a dança do ventre mas fazendo a dança do ventre ela é se sentindo maravilhosa nossa ela é se sentindo lindas e muitas vezes a grande maioria das vezes não é o passo que vai fazer ela se sentir assim o poder da mulher não está no passo de dança não está no movimento do quadril está nela e a dança revela tudo o que está acontecendo com a gente nossas frustrações se a gente não está dormindo bem aparece na dança a mulher está com cara de cansada não consegue sorrir não consegue se divertir picuinha do passado do ex-marido da mãe do não sei o que do meu ex-patrão precisa ser resolvido picuinha do passado existem exercícios que trabalham essas coisas negativas do passado né e tem coisas que são resolvidas com dinheiro basta ter dinheiro para pagar o boleto pagar o cartão do crédito para comprar comida para casa não é para pagar conta da energia para botar internet em casa e você continuar assistindo as lives assistindo dança do ventre me falem gente o que vocês acharam olha aí um monte de gente colocando carinha de coraçãozinho batendo palma deixa eu falar um pouquinho com vocês Mari Fraga Mermaid Black tudo bem Soraya Cristina Emanuele Ribeiro Lisinha Lau Oi Lau Revoltada Adalberto o que você está fazendo aqui amigo Larissa entende gente então é de vez em quando eu vou falar assim de assuntos que envolve essa sensação de poder da mulher envolve feminilidade autoestima tem momentos que eu venho aqui para falar de autoestima de autoaceitação de várias outras feminilidades e hoje eu achei bastante importante voltar a tocar nesse assunto usem a técnica da televisão não fique esperando o tempo passar resolver não fique esperando a resposta daquela pessoa que foi levar o teu currículo e aí há mais uma que tu fica naquela esperança naquela angústia naquela ansiedade de que agora sim vão me chamar não fique esperando age age levanta vai dar certo um dia tu vai olhar para trás e tu vai lembrar tu vai lembrar olha eu levantei e eu fui lá fazer assim como hoje eu lembro eu levantei morrendo de vergonha e fui lá para frente da loja com cesta de sabonete para vender nunca tinha vendido nada na minha vida nunca entenderam gente você vai ter história para contar e isso é uma mulher poderosa ela age ela resolve o que está ao alcance dela entende? e aí gente olha Mari Fraga falando muito bom esse assunto muito bom seu conteúdo olha a menina falando Cláudia muito bom seu conteúdo lisinha a Morgana falando boas dicas para aumentar a autoestima da mulherada é autoestima não está não está na aparência não é só aparência aparência é uma partezinha da autoestima autoestima mulher empoderada poderosa bem resolvida não é só na cara não é só na cara na aparência ela aparecer com a Gisele Bicham não é isso são várias coisas várias coisas então ajudem amigas se esse assunto não serve para você mas você conhece uma amiga senta com ela conversa com ela fala da técnica da televisão para ela incentiva ela às vezes uma parente que você conhece que está numa situação é uma vizinha que está lá morando com o marido e ela está doida para separar do marido ela não consegue porque ela não sabe o que fazer ela não tem independência financeira nenhuma então vamos a gente está se apoiando a gente compartilhando assuntos conversando com outras mulheres para ajudar as mulheres a erguerem a cabeça não é tanta mulher dependente do marido começou tudo bem o casamento e aí o casamento já está numa crise já está o inferno e ela depende dele e não sai do inferno não sai do inferno porque ela ela ia sair com uma mão na frente outra atrás ela não sabe para onde ir ela vai passar fome ela não consegue pagar um aluguel e aí a mulher fica definhando envelhecendo perdendo a vida dela anos e anos e anos e anos nessa situação é ou não é verdade? quantas mulheres você conhece que estão assim que reclama do marido reclama da vida e ela não sabe o que fazer ela não tem apoio de ninguém apoie ela marca ela nesse vídeo escreve aí o arroba dela para ela assistir amiga assista esse vídeo faz você vai conseguir não é? e aí gente o que vocês acharam? essa é a aula de hoje esse era o tema para a mulher ser poderosa independente começa de pouquinho começa de pouquinho começa na humildade a gente começa na humildade e aos poucos daqui a pouco aparece uma empreendedora nova daqui a pouco está abrindo a loja dela está abrindo o negócio próprio dela quem sabe né? não é verdade? olha né? quem estava ali com a mão na frente ou está atrás daqui a pouco ela está realmente poderosa dona da vida dela independente tendo uma história para contar não é assim? e aí uma mulher dessa que virou o jogo quando ela vai fazer dançar do ventre ela dança completamente diferente não estou falando de passo estou falando do brilho dela do brilho dela do sorriso dela é ou não é? então vamos parar com esse negócio de ficar só bitolada de querer aprender o passo é o passo é a coreografia é a sequência é o quadril é não sei o que não sei o que tem muito mais você vai aprender amiga eu não me preocupo tu vai aprender a dança do ventre vai eu me preocupo com teu sorriso eu me preocupo de você estar bem tá entendendo? tudo bem gente? olha a mulherada falando que amor a live oh meu Deus beijo olha só a menina falando Mayana é Mayana? desculpa se eu errei o teu nome amiga Lisinha Carmen boa noite ô amiga estamos acabando a live depois tu volta do começo no gravado que eu vou deixar no GVT pra te assistir tá bom? olha aí Morgana conheço várias já enviei pelo direct essa live pras amigas envia Morgana olha aí a Camila então é isso gente reflitam sobre isso e mesmo que você já tenha uma situação confortável comece a colocar objetivos ousados na tua vida né? e de repente esses objetivos uma viagem trocar teu carro né? fazer uma reforma na tua casa redecorar o teu quarto né? envolve um investimento e aí aplica a técnica da televisão e você vai atingir cada vez mais e mais o conforto que tu quer os planos e os objetivos que tu quer entende? não fica acomodada não fica acomodada a vida passa muito rápido e já tá chegando no final de 2020 então age faz algo e serve também pra você que pretende ser minha aluna que pretende ser minha aluna as inscrições pro meu curso começa no dia 5 tá? no dia 5 de outubro tá bom? então é isso gente era isso que eu tinha pra falar depois me enviem em direct contem pra pra mim o que vocês fizeram se vocês estão lá no grupo de esquenta da jornada da dança do ventre com o borogodó lá no nosso grupo do telegram vamos lá conversar sobre isso me falem lá o que vocês acharam e se você ainda não tá inscrita na jornada da dança do ventre com o borogodó essa jornada é uma semana inteira de aulas online gratuita comigo você vai fazer aula comigo amiga então se inscreve pra participar pra se inscrever você clica no link que está na descrição do meu perfil do instagram ou se você está me assistindo no youtube na descrição do vídeo embaixo vai ter o link embaixo pra você se inscrever porque eu vou enviar as aulas pro teu e-mail são aulas exclusivas e já aviso é só uma semana de aula no último dia tu vai ficar chateada porque acabou mas é isso tá gente então é isso beijo tchau pra vocês vamos todo mundo ser poderosa independente rica vamos ser rica né entrei no grupo mas acho que é privado o grupo o grupo é privado do telegram amiga carmen o grupo é privado mas você pode participar lá escrever mensagem no telegram quando você faz a inscrição né aparece uma página e na página fala olha vem pro grupo não é então você está no grupo certo então tamo lá lá eu vou colocar a agenda já coloquei a agenda vou colocar aulas extras umas eu vou enviar pro e-mail e outras eu vou enviar lá dentro do grupo tá bom então vem participar aproveita e o grupo ele não é pra sempre quando acabar o evento a gente vai se despedir pra encerrar o grupo tá bom então é isso gente beijo até mais o grupo tá bom tchau Obrigado.